Segredo chinês para amaciar, até a carne mais dura fica macia em 5 minutos. Comece cortando 800 gramas de carne bovina. Corte em tiras grossas. E depois corte ao meio. Em seguida, passe para uma tigela média. Acrescente uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Misture muito bem para agregar. Cubra com um plástico filme e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em uma tigela pequena, acrescente 3 dentes de alho triturados. 1 colher de sopa de açúcar cristal. 1 colher de chá de sal. 1 colher de chá de pimenta do reino. 1,5 colher de chá de pimenta calabresa. 2 colheres de sopa de vinagre bálsamo. 2 colheres de sopa de óleo vegetal. 1 colher de sopa de molho de pimenta vermelha. E misture tudo muito bem até homogeneizar. Após ter passado o tempo de descanso da carne, acrescente água até cobrir tudo. E enxague bem como estou fazendo. Depois, seque todas elas com a ajuda de algumas folhas de papel toalha. Aproveite este tempo para compartilhar o vídeo. E escrever nos comentários a cidade de onde você está nos assistindo. Que iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. Ah, e obrigado por compartilhar este vídeo. Agora, em uma frigideira grande, em fogo médio para baixo, acrescente óleo vegetal até cobrir o fundo. Quando este óleo estiver quente, acrescente toda a carne. E frite até dourar os dois lados. Retire da frigideira e deixe escorrer o excesso de gordura em um prato com papel toalha. Você tem o aplicativo Aquela Receita? Ele está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além disso, você terá uma área exclusiva onde poderá favoritar as receitas que mais gosta de fazer. Vai lá na App Store ou Play Store e procure por Aquela Receita e coloque para baixar. Agora, em uma outra frigideira, acrescente um fio de azeite. Uma cebola média cortada em tiras. E refogue até dar uma leve murchada. Quando isso acontecer, acrescente um pimentão vermelho cortado em tiras. E refogue por mais dois minutos. Depois, acrescente a carne que preparamos. O molho. Misture tudo para agregar. Tampe a frigideira e deixe cozinhar por 10 minutos em fogo baixo. Após ter passado esse tempo, a carne já cozinhou e pegou bem o tempero. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau, tchau!